Vamos escutar os amigos, o colegiado, para poder ver como é que vai se proceder daqui para frente. Mas acredito que tem como conversar com os amigos e tentar ajustar essa questão. Mas como é que passa a ser a sua vida a partir de agora? Qual jeito é assumir mesmo a Câmara ou qual jeito é ficar na Rubem? Como é que vai se ficar? Não, vamos exercer o nosso mandato. Com fé em Deus, a partir de agora a gente vai ter direito a voltar o que era nosso. Nosso mandato de vereador, de fato de direito, para que a gente possa exercer o nosso trabalho e defender as causas do povo, que é o mais importante. O senhor volta para a base governista? Nós estamos na base governista do prefeito Bruno. Como é que você está acompanhando esse distanciamento crescente entre o prefeito Bruno e o deputado Romero? Eu tenho conversado, vou conversar com o deputado Romero também a respeito dessas questões. Vamos analisar todo o cenário e também escutar o colegiado lá, como é que está. Porque eu estava fora e agora com o nosso retorno à Câmara, com o nosso mandato de vereador, vamos poder conversar mais à vontade e também dialogar com os companheiros. O senhor acha contornado essa crise? Temos que ver. Vou aguardar o nosso retorno à Câmara para que a gente possa entender direito e conversar com os colegas. Prioridade na retomada da Câmara, em termos de pauta. Levar os nossos projetos, o desenvolvimento de Campina, levar, questionar a respeito da falta das empresas se instalarem em Campina Grande e ver o que é que podemos fazer e trazer de relevância para a cidade de Campina Grande nesse momento de crise.